Cruzeiro Cruzeiro agora tem que saber trabalhar e ser também o amigo que se pode confiar Zé Rogério a gente conhece, a gente sabe quem é Pra prefeito de Cruzeiro, Zé Rogério o que a gente quer? Agora é só votar para Cruzeiro crescer É Zé Rogério número 11, menor para Cruzeiro, melhor pra você Agora é só votar para Cruzeiro crescer Zé Rogério número 11, menor para Cruzeiro, melhor pra você Zé Rogério é 11